Sem você, eu sinto como um cão sem dano Vou beber e tampar o outro tomo Eu não sei eu vou tampar você Tenho medo, tenho medo Tenho medo de afastar o meu pão Vou ter medo Sem você, tô mostrando o meu celular Sem aula, meu amor não tô morrendo com tanta Eu amo tudo bem pra você Sem você, eu me sinto como um cão sem dano Vou beber e tampar o outro tomo Eu não sei o que eu vou dar antes de você Tenho medo, tenho medo Eu tenho medo dessa solidão Eu tenho medo, tenho medo Tenho medo Eu tenho medo nesta solidão Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo